Cultura Livre por Filipe Cato Cultura Livre é beleza e glória É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando Cultura Livre Opa! Cultura Livre Eu sou o Filipe Cato E eu sou uma grande diva Cultura Livre Muito além Desse imenso azul rasgando Você vem Me parece até Satan Parece Jesus me beijando Muito além Desse imenso azul rasgando Você vem Me parece até Satan Parece Jesus me beijando Pelas margens e clareiras e desertos Luas cheias pelas margens e clareiras e desertos Luas cheias Lua deserta Chuva dourada Chuva dourada Lua deserta Chuva dourada O nascimento O nascimento de Vênus 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 Parece Parece essa luz Parece essa luz Me cedando Pelas margens e clareiras e desertos Luas cheias Lua cheias pelas margens e clareiras e desertos Luas cheias Lua deserta Chuva dourada Lua deserta O nascimento de Vênus O nascimento de Vênus O nascimento de Vênus O nascimento de Vênus guitar solo Luas despertas Chuva adorada Luas despertas Chuva adorada Luas despertas Luas despertas Luas despertas Luas despertas Luas despertas O Felipe Cato, que você já conhece, já foi apresentado, caso não tivesse conhecido. Felipe Cato está lançando o terceiro disco, que é o Cato. E esse disco tem uma capa que me proporcionou uma ida ao Hopi Hari. Queria agradecer muito a vocês, foi muito legal, porque eu imito, na hora de fazer as chamadas, eu imito a capa do disco, então eu tive o prazer de ir até uma roda gigante. Mas a roda gigante do Felipe não foi no Hopi Hari, né Felipe? Não, a minha roda gigante foi em Coney Island, que é aquele parque, Luna Park, né? Que tem lá na praia de Coney Island, de Nova York. Foi uma grande viagem essa foto, porque a gente estava lá e eu estava passando o meu aniversário em Nova York, ano passado, comemorando os meus 30 anos. E aí a festa de aniversário foi fazer essa sessão de fotos pela cidade, junto com a Lorena Dini, e com a Tami, minha amiga Tami Costa, que fez a maquiagem. A gente ficou lá, tipo, brincando de boneca e saindo, tirando foto com a Lorena, que é incrível. E foi uma virada para os 30 anos. Foi. E esse disco é uma virada para os 30 anos também? Eu acho que sim, eu acho que esse disco é como se fosse um... uma... uma síntese, eu acho, sabia? Eu acho que eu vejo muito uma união de todas as minhas pontas, desde que eu comecei a me interessar por música, lá atrás, assim. Eu acho que chegou um ponto do meu trabalho que essa estética precisava se resolver junto do som. Eu acho que colocar um corpo junto da estética, para mim, foi o grande ato de loucura que eu fiz, uma das coisas mais prazerosas que eu descobri como artista, é poder pensar nessa viagem de uma forma mais abrangente, sabe? De me colocar dentro da obra, assim, também. Eu acho que isso foi importante, sabe? Mas foi trabalhado chegar, assim, nesse ponto. E a entrada dele na produção tem a ver com esse momento, com trazer um som? Por que você foi até ele? Então, é que a gente se conheceu de um jeito muito bonito, porque foi bem casual, assim, a Tati, que é uma amiga nossa, estava gravando com o Fê, e aí ela me mostrou o som que eles estavam fazendo, eu fiquei apaixonado pelo som do Felipe, eu nem tinha pretensão de gravar disco, eu não estava nem na pauta, assim. Aí a gente se conheceu, resolveu trabalhar junto, fazer um som, se conhecer melhor, e acabei engravidando. Quando eu vi, estava pensando, puta, a gente vai fazer um disco. Foi, tipo, faz um ano isso. Cheguei assim, a gente foi só tomar um vinho, né, Fê? Foi só tomar um vinho, de repente, o vinho, foram quatro vinhos, e tu viu só o que acontece, a pessoa só sabe jogar com o disco. Não, e pai firmeza, está sempre presente aqui, não tem essa coisa aí. É dos dois, né, gente? Exatamente. Mas foi lindo isso. Agora, a gente tem um quadro novo no programa, que é um quadro que eu adoro, porque a gente pode ver a cara de outras pessoas e conhecer as carinhas que nos acompanham de algum lugar. Então, é a nossa pergunta do aplicativo Cultura Digital, que é agora. Oi, Cato, aqui é o Arthur, sou de Pernambuco. Eu queria saber como é que está sendo essa experiência agora com a nova turnê, e saber também quando é que você vai estar voltando aqui para Pernambuco, seja para o FIG ou para Recife mesmo. Certo? Obrigado. Beijão e sucesso. Que demais, gente. Obrigado, amei. Ai, que delícia, gostei desse quadro dos telespectadores. Porque aí você vê a pessoa também, ela participa. Eu estou amando fazer, essa turnê foi muito deliciosa de bolar. A gente estava, todo o processo do disco, o processo de fazer o vídeo, as fotos, foi tudo muito ao mesmo tempo. Então, literalmente, a gente estava gravando voz e eu estava desenhando o figurino. Aí eu estava pensando não sei o que, junto de gravar outra coisa. Quando a gente estava lá no estúdio, eu já estava pensando qual era a ordem do show. Então, por mais que seja, claro, eu estou em um movimento muito vertiginoso, de muita viagem, graças a Deus, que é isso que eu quero da vida, é viajar o mundo mesmo, que é o que me dá muito tesão da minha profissão. Mas deu tudo certo, porque eu acho que a gente estava tão prazeroso no processo de fazer a turnê, o disco, que tudo acabou confluindo, assim, da melhor forma. Então, foi super, está sendo uma delícia fazer. A gente pensou no cenário, tem esses objetos super legais. A gente está super feliz de realizar isso, com muito trabalho, muita viagem, o que é ótimo. É assim que tem que ter. Mas é isso aí, vamos lá. Mas é isso, né? O pessoal sempre vê um glamour de vida de músico, mas, na verdade, vocês correm tacas. Nossa, a gente é um sacerdócio, né? Eles correm de um lado para o outro. Eu não posso fazer nada, porque no outro dia tem que viajar, tem que fazer, a gente não consegue nem pisar mais na jaca. Entendeu? Ah, vai, às vezes dá. Às vezes só se não tem nada para fazer. Não dá, mas tu pisa mesmo assim. Não, não dá, mas paciência, né? E agora, eu vou chamar nosso primeiro intervalo, e ele é bem rapidinho, e eu volto, porque hoje ainda tem muita coisa por aqui. Tem mais Felipe Cato, tem Mundo Paralelo, tem muito. Tá bom? Até já. De volta com Cultura Livre, o programa mais livre da televisão brasileira. Hoje eu estou aqui com Felipe Cato, lançando o terceiro disco. E agora é hora da nossa pauta não musical. A pauta não musical é um momento, a gente coloca no Instagram quem é o convidado, e as pessoas têm que sugerir um tema não musical. O que aconteceu com o Felipe é que eles não mandaram uma pauta muito específica, mandaram várias perguntas, não musicais, mas nada muito específico, mas foram maravilhosas. Tudo bem, a gente segue assim. Regras foram feitas justamente para a gente quebrar todas. Vamos lá. O Guiga, ele quer saber como é para você ser uma figura pública e usar o seu corpo como forma de resistência. Seus fãs, família e amigo reagem bem às suas mudanças externas? Eu sou, desde que eu me conheço por gente, eu sou uma pessoa que está sempre mudando o visual, mudando o cabelo, mudando o jeito. Eu não gosto de ficar sempre no mesmo lugar. Eu acho que isso, de certa forma, é a minha tendência natural. Eu acho que, é claro que hoje eu tenho muito mais autoconfiança por causa de todas as coisas que eu conquistei, inclusive familiares e de amigos. Eu acho que isso é fundamental para que eu me sinta, sei lá, amado e tranquilo na existência, para poder me expressar do jeito que eu quiser. Mas eu acho que essa questão do discurso estético, que é poderoso quando a gente se coloca do jeito que a gente se imagina, eu acho que isso é uma coisa muito inspiradora que eu vejo acontecer hoje. Eu estou vendo, acompanhando essa primavera da identidade que está acontecendo. Eu acho que não é uma questão nem de sexualidade mais, eu acho que é mais uma questão de identidade profunda, sabe? Eu acho que as questões de gênero e códigos de imagem e códigos de identidade precisam ser absolutamente questionadas na sua raiz, entendeu? E eu vejo uma geração nova que já está desproblematizada disso, e isso me inspira muito como artista. Eu acho que poder ser artista no século XXI é um privilégio, porque a gente tem todo esse lugar para transitar, sabe? E naturalmente. As mães mais novas são realmente de aula, né? Elas são assim, eu fico, uau, porque a gente tem alguns vícios que a gente nem percebe. Às vezes eu estou num lugar e pergunto, essa roupa é de mulher ou de homem? Pois é, não existe isso, entendeu? Eu acho que... Eu falei isso faz pouco, sei lá, faz uns meses e eu fiquei chocada comigo. Eu falei, ai, desculpa, eu falei na hora, assim, com a moça, desculpa. É, mas é uma coisa muito embutida, né? Muito! Porque a questão de... Uma vez uma pessoa me perguntou, assim, sobre as minhas roupas e sobre o jeito que eu me expresso. Perguntou, mas isso é uma questão sua? Isso é uma questão de gênero? Eu falei, não, isso para mim é uma questão de moda. Simple as that. Eu acho que a gente poder transitar em todos os lugares da moda, sei lá, a gente está vivendo um momento disso, né? De expressão absoluta do ser no mundo. Eu acho que isso é muito delicioso e faz, assim, faz uma diferença, assim, na hora de criar, sabe? Da concepção de um trabalho desde a sua raiz. Eu acho que passa também por esse momento pessoal de saber como que você vai querer se mostrar. Próxima música, que depois a gente conversa sobre ela, a canção de engate. Tu estás livre, eu estou livre E há uma noite pra passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só e eu mais só estou Tu que tens o meu olhar Tens a minha mão aberta A espera de se fechar Nessa tua mão deserta Vem com o amor Vem com o amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem com o amor É o momento Em que eu me dou Em que te dá Tu que busco Tu que buscas companhia E eu que busco quem quiser Ser o fim dessa energia Ser o corpo de prazer Ser o fim de mais um dia Tu continuas à espera Do melhor que já não vem E a esperança foi encontrada Antes de ir te por alguém E eu sou melhor E eu sou melhor Tens a minha mão aberta Bem é o tempo Bem é o tempo Que o faz Vem com o amor É o momento Em que eu me dou Em que te dá Se inscreva no canal Vem com amor É o tempo É o tempo Que o faz Vem com amor É o momento Em que eu me dou Em que te dês amor Tempo 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 Canção de engate aqui no Cultura Livre. Essa música é uma composição De um português Chamado Antônio Variações. Onde você conheceu essa música E de onde você escolheu Incorporá-la ao seu repertório? Essa música eu conheci lá em Portugal Foi acho que em 2014 Que eu estava tocando lá E uns amigos me mostraram O trabalho do Variações Me mostraram essa música E eu fiquei encantado Porque ele é um cara Muito importante no pop português E ele é um cara que imagina Portugal nos anos 80 Era um lugar muito 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 enraizado Na tradição ainda Então o Variações Era um ícone queer Saia Com umas roupas incríveis Ele era cabeleireiro Na cidade Teve Infelizmente Uma morte trágica Da geração dele Que morreu de AIDS Infelizmente E novo Super jovem Com uma obra Autêntica Assim no extremo E eu acho que ele tinha Uma coisa muito De compreender Aquela coisa que eu gosto Muito do canto português Aquela coisa Da letra Forte Sabe Mesmo sendo um cara Do synth pop O cara fazia umas letras De fado para as músicas E quando eu fui agora Ano passado para Portugal Foi logo depois Que eu estava começando A conhecer o Fê Assim Eu fui lá fazer show E uma das músicas Que eu cantei lá Assim para fazer Uma homenagem De certa forma Para Portugal Foi Canção de Engate E quando eu cantei Essa música Foi que eu pensei Puta Eu vou ter que gravar um disco Porque essa música É tão maravilhosa Que eu preciso gravar Eu comecei A maioria das músicas Que eu gravo São músicas que eu já cantei Em show Já fiz alguma coisa Porque a música Vai se desenvolvendo Afetuosamente comigo E essa música Foi para mim Um dos pontos principais Foi de onde surgiu A vontade de cantar Uma história Junto de outras músicas Mas Canção de Engate Veio disso Obrigada Variações Imagina Eu fico feliz Porque É um orgulho para mim Acho que sou um dos primeiros Artistas brasileiros A gravar o Variações Eu acho que isso precisa Se proliferar A galera tem que conhecer O trabalho desse cara Gravar Trazer Porque o sotaque português A gente escuta muito pouco Na nossa música Não é uma coisa Que a gente tem o hábito De apreciar Mas o pop português Tem coisas incríveis Que precisam ser descobertas Urgentemente Agora tem a próxima música Que essa é uma parceria Do Felipe Com o Fábio Pinchowski Torrente Ardo só de ilusão Frágil como um vulcão De agonia milhões de vezes Corre e olha esse mar Antes de borbulhar Antes de devorar a gente Algo imenso virá Sem se anunciar Se quer vai revelar Os dentes Quando o santo vier Bicho, homem qualquer Coração quase que dormente Frente às multidões Coração aos leões Mais do que qualquer outro aguente Quando a bomba estourar E a sirene soar Estaremos pela torrente Algo imenso virá Sim se anunciar Se quer vai revelar Os dentes E o sol espreitar Na janela Será nosso corpo Demais que urgente A vida se anuncia Pelas horas e cometas E nos consome Toda hora espreita E sempre irá Sempre irá Sempre irá Se revelar Se revelar Se revelar Se revelar Frente às multidões Coração aos leões Mais do que qualquer outro aguente Quando a bomba estourar E a sirene soar Estaremos pela torrente Algo imenso virá Sem se anunciar Se quer vai revelar Os dentes E o sol espreita Na janela Será nosso corpo Demais que urgente A vida se anuncia Pelas horas e cometas E nos consome Toda hora espreita E sempre irá Sempre irá Se revelar Se revelar Se revelar Se revelar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh eu estava bebendo, ficava olhando para a estrada, conversando com a Zélia, a gente resolveu fazer uma música junto. E aí eu tinha essa melodia e passei para a Zélia fazer a letra, porque eu sou fã zaço dos textos da Zélia. E aí ela veio com Só Por Ti, e com o Fábio também. A gente começou do zero, fez Torrente, começou a fazer junto da bateria, da harmonia, que era uma coisa que eu não tinha trabalhado ainda, era compor junto da produção, da estética da música. E aí nasceu Torrente. Então agora não é nenhuma das duas, né? Não é nenhuma das duas. Mas é uma outra música que é incrível, que caiu no meu colo de um jeito muito louco. Eu estava saindo de um show do Vitor Araújo, e aí conheci o Igor de Carvalho no carro, que a gente estava todo mundo indo para beber na Pompeia, junto com o Zé Manuel, junto com a galera de Recife. Aí o Igor me falou, nossa, eu fiz uma música que fala assim, eu quero mais é que você se foda. Daí eu comecei a rir, porque achei que ele estava zoando a minha cara. Eu falei, canta aí então. Aí ele cantou a música, eu falei... É minha. É minha, sorry. Passa pra cá os direitos autorais, ninguém fala sobre isso não. É uma parceria do Igor de Carvalho com Juliana Holanda. Puta música. Vamos ouvir então agora. Agora sim. Nada como o Felipe para me ajudar aqui nessa condução. O chão frio da minha sala, costuma ser mais macio que as tuas paletas, costuma ser feito sombra no inverno, frio como o avesso do inferno, nesses dias em que o sol não quer nascer. E as mentiras descaradas, ousas manter e fera presa e mal alimentada. Usas manter essa máscara fingida que tu usas como o rosto vai se desmanchando o dia a dia pouco a pouco. Eu não quero mais pouco Eu não quero mais pouco Eu quero mais é que você se foda Eu quero mais aprender O chão frio da minha sala Costuma ser mais macio que as tuas palavras Costuma ser feito sombra no inverno Frio como o avesso do inferno Nesses dias em que o sol não quer nascer E as mentiras descaradas Ousas manter fera presa e mal alimentada Ousas manter essa máscara fingida Que tu usas como rosto Mas se desmanchando dia a dia Pouco a pouco Eu não quero mais 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 Eu não quero mais aqui no Cultura Livre. Agora tem outra pergunta do nosso aplicativo. Você pode mandar sua pergunta e aparecer no programa. Tem esse aplicativo novo da TV Cultura, que é o Cultura Digital. Aí lá você vai lá, clica em enviar o vídeo para o Cultura Livre e aí ele chega aqui para a gente. E agora tem mais um vídeo. Oi, Felipe. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a composição das suas músicas e sobre como isso mudou, por exemplo, desde o seu primeiro CD para agora, o que você está pensando, por que você está compondo, o que está te movendo. Eu acho que a grande diferença do meu primeiro disco até agora como autor, como compositor, é que eu relaxei. Eu acho que essa questão minha com a composição para mim virou uma coisa de puro prazer. Então eu componho por prazer e quando isso surge de mim, assim, não sei te explicar. Realmente as últimas músicas que eu compus são músicas que, sei lá como é que elas surgiram, é impossível eu prever. E eu gosto de ter um pouco esse, sei lá, essa relação com o meu texto, com a minha música, dessa forma, porque eu realmente gosto de ser um cantor, de ser um intérprete. Eu acho que isso é uma coisa que me deixa muito realizado enquanto artista. poder trabalhar com esse universo, eu fico muito realizado. Então eu continuo compondo muito, mas realmente o meu olhar para a minha própria obra é sempre de intérprete no final das contas. Então vai entrar no disco o que tiver dentro do universo que eu estou querendo trabalhar, ou que eu estou querendo cantar, ou que eu estou querendo, sei lá, fazer no palco. Então eu acho que isso, para mim, fala mais que a música que eu escrevi, e tenho aquela vontade de mostrar a música para o mundo. Tem músicas que eu escrevi há muito tempo e que eu não mostrei para o mundo que podem estar em um próximo disco. Eu acho que isso, a minha relação com a minha composição, ela também é de um eterno resgate. Eu gosto de ter as minhas coisas lá e elas vão evoluindo. Às vezes uma música que tu escrevesse há 10 anos, hoje ela faz mais sentido do que na época. As músicas têm esse poder de entrar no tempo delas também, eu acho, na minha história. Agora tem outra música do Felipe Cato, que na verdade é do Romulo Froese, e do César Lacerda. É sempre o mesmo lugar. Caí sobre os ombros daquele que eu quis cantar Não quis me levantar Já era ali, 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 sobre os ombros daquele que eu fiz voar Já era o meu lugar O meu país, eu sei É tudo por um triz Viver, morrer e fugir É sempre o mesmo lugar É sempre o mesmo lugar Eu quis Cansar de ser feliz Viver no mesmo país De quem me fez cantar Cansar de ser feliz Cansar de ser feliz Sobre os ombros daquele que eu fiz voar Já era o meu lugar Já era o meu lugar Já era o meu lugar Eu quis Viver, morrer e fugir Sempre o meu lugar Sempre o mesmo lugar Eu quis Cansar de ser feliz Viver, morrer e fugir Viver no mesmo país De quem me fez cantar Eu sei Eu sei É sempre o mesmo lugar É sempre o mesmo lugar É sempre o mesmo lugar Eu quis Cansar de ser feliz Viver no mesmo país De quem me fez cantar É sempre o mesmo lugar É sempre o mesmo lugar Transcrição e Legendas Pedro Negri Cultura Livre de volta ao nosso último bloco de hoje. E agora tem o Mundo Paralelo. O Mundo Paralelo é um quadro que nós vamos descobrir outras profissões de cantores que você vê aqui às vezes, ou de músicos que você vê aqui, que eles têm dupla função. E hoje a gente foi conhecer o Mundo Paralelo da Bruna Caram. A cantora, ela é atriz, ela é professora de canto e tem um livro lançado. O escritora ou poeta, eu uso qualquer palavra, tá bom. Eu chamo de multiartista aqui, pra mim é mais simples. Então o que começa primeiro de tudo isso? A cantora começa primeiro, porque isso veio de família mesmo. Minha avó era cantora, meu avô era violonista, minhas tias são cantoras, pra quem conhece, a Ana Caram, que foi uma grande cantora de bossa nova e de jazz, e a Lucila Novaes são minhas tias. E eu comecei a cantar com nove anos dos Trovadores Mirins, a versão infantil dos Trovadores Urbanos. E lancei meu primeiro disco quando eu tinha 19, em 2006. Então a música foi, eu digo um pouco que a cantora é a rainha dessas artistas, e o resto foi surgindo por causa dela. Então a própria atriz, eu fui estudar teatro pra ser uma melhor cantora no palco. A questão da voz e da educação vocal, o que aconteceu foi que eu tive um grande problema nas pregas vocais, no começo da minha carreira, um nódulo gigante, assim, enorme, cuja indicação era fazer uma cirurgia. E eu fiquei apavorada, adolescente, gravando meu primeiro disco, eu falei, ninguém vai me botar tesoura aqui e costurar nada. E aí eu virei paranoica do exercício e da técnica vocal. Hoje o que eu ofereço pras pessoas é um pouco o que faltou pra mim, o que demorou tanto pra eu alcançar. Que é alguém que realmente saiba corrigir mais do que passar os exercícios. Existem mil maneiras de fazer um exercício errado de canto e só uma certa. Então, de tanto eu fazer errado, tanto tempo, eu me acabei já. Eu não podia cantar 15 minutos que eu ficava sem voz. E a atriz, que horas você foi atrás ou vieram atrás de você? Os dois um pouco, né? Eu sempre gostei muito de interpretação. E aí, isso, eu entendi fazendo teatro que algum dia eu queria ir pra esse lado. Tá. Mas... Mas pro teatro? É, eu falava, ah, um dia eu vou fazer um papel, alguma coisa vai aparecer. Mas eu achava dali, sei lá, 30 anos, não sei, quando eu fosse mais velha. E aí, uma época, pelo Facebook, me chamaram pra um teste na Globo. Topei fazer um teste bem na miúda, não contei nem pra minha diretora. Mas, na época, o que foi bom é que o teste pra Dois Irmãos, pra minissérie que eu fiz, era a declamação de poesia, era um poema que eu tinha que falar. E eu tava estudando declamação de poesia pra fazer o meu show do livro, na mesma época. E, em menos de um mês, já tava me chamando pra morar no Rio. Foi uma reviravolta louca. Deixei aluno aqui, tive que tentar me readaptar. E fiquei oito meses morando no Rio, gravando. Que foi a experiência mais linda da minha vida. E mais louca. Dona Zana. Quando você faz um papel, tem um prazer de ser outra pessoa. E, quando você canta, tem o prazer de ser você mesma, de alguma maneira. Ou você tem também um personagem que é a Bruna Cantora. Depois que eu desço do palco no show, eu considero a pessoa que cantou outra pessoa. Porque isso me salva um pouco de levar uma carga, assim, de... Ai, se falarem bem, preciso melhorar daquilo. Se falarem mal, eu preciso ficar tensa, triste e sofrendo. Eu prefiro falar, o que vocês acharam? Como se fosse outra pessoa, entendeu? Ai, aquela hora teve isso, né? Aquela hora eu tava insegura, a outra foi bacana. E assim eu não levo pra casa nem elogio e nem crítica. Isso tem funcionado, porque eu sou uma pessoa que não consegue dormir depois do show. Ao invés de ser antes, na ansiedade... Não. Eu não tenho problema em subir ao palco. Fico muito feliz de fazer. Mas depois eu fico elétrica. Querendo saber como foi, o que eu posso fazer. Ai, as fotos. E eu preciso desconectar disso mais, assim, cada vez mais. E eu tento criar o personagem só pra poder desligar dele e voltar a ser gente. Depois do show eu gosto de, tipo, ir passear com o cachorro, de moletom, no outro dia. Pessoa física. Acabada. Nasci assim, eu sou capaz de estar no mundo pra amar demais. E escrever, se pretendo escrever mais? Já tô com o próximo livro pronto. Eu quero que o Pequena Poesia, meu livro se chama Pequena Poesia Passional, e eu quero que o Pequena Poesia seja uma trilogia. Já tem um próximo, já tem nome, já tem tudo. E aí, minha ideia seria fazer mais um, e aí eu mato. Não faço mais Pequena Poesia. Vou escrever outra coisa. Conto, crônica, prosa, sei lá. Acho que vai fazer mais sentido. Uh, quanta coisa! Esse foi o Mundo Paralelo da Elétrica, Bruna Careira. Tá muito bom. Em troca só peço, todo santo dia, tua companhia pra olhar o pôr do sol. Mundo Paralelo da Bruna Careira. Vocês já tiveram algum Mundo Paralelo, não musical? Eu tive, quando eu era muito jovenzinho, eu trabalhei como estagiário de design, mas eu também já fui garçom, bartender, todas essas coisas. Designer, ainda sou, às vezes eu faço uns design aí. É, designer você é... Não, mas é meu hobby. Eu sou o meu hobby, na real, fazer design. Vamos fazer o Mundo Paralelo. Designer. Não, mas eu faço, tipo, só porque eu gosto de fazer capa de disco. Eu fiz o disco da Alice, do Pélico e do Johnny Hooker. Fiz as artes gráficas. Queria agradecer você de casa, semana que vem tem mais, e como o Felipe Cato mudou todas as regras, hoje a gente virou tudo de ponta cabeça, e a gente vai terminar quase com um bônus, mas o pessoal tá todo mundo no chat assim, já foi Eva? Já foi Eva? Não, é pra encerrar. Tá aí, gente. Veja só o que aconteceu, é o fim da existência humana na Terra? É tipo isso. Alguma coisa assim. Um beijo e até semana que vem. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois na arca de Noé Mas olha bem, meu amor O final da odisseia terrestre Eu sou Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me toca com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que um céu azul pra gente voar Sob o rio Lisboa, Madagascar Toda a terra reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Mas olha bem, meu amor O final da odisseia terrestre Eu sou Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me toca com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me toca com teu corpo e me dá A força pra viver E a força pra viver